A CIDADE NO BRASIL Fernando, tu já te dões pago? Sim, mas eles fecharam o restaurante só por nossa causa. Acho que é o mínimo que eu podia fazer. E tu dás 100 euros de gorge, hein? Tens que passar a minha loja mais vezes. Sim! Seu! Sorteu! Não. Jans! Jans! Tá acreditando! Jans! Cidem, mas. Não tem, não tem, não vai. Ah, já. Não está, já. Muito mal. Calma. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.